Olá, eu sou a Luísa e faço parte da equipa de educação ambiental do município do Porto. Hoje vou explicar-te uma forma de diversificares a tua alimentação, com germinados e microvegetais. Faz como eu, arregaça as mangas e sai do sofá. Os microvegetais são reventos de sementes na sua fase inicial de crescimento, ainda com as folhas embrionárias. Cultivam-se em substrato e consome-se a parte aérea da planta, sem a raiz. Creio que não é preciso explicar porque é que são micro, certo? Os germinados também são reventos de sementes. No entanto, são cultivados em água e consome-se a totalidade da planta. Ativelmente já viste em supermercados reventos de soja ou alfafa vendidos em embalagens de plástico? Pois então, vamos te explicar como podes cultivar os teus microvegetais e germinados e tê-los sempre prontinhos para as tuas saladas, sem gastares muito dinheiro e sem trazeres demasiadas embalagens para casa. Além de darem um toque de elegância a qualquer prato, os microvegetais e germinados são uma importante fonte de vitaminas, antioxidantes e carotenoides. A concentração destas substâncias nos germinados e microvegetais é pelo menos o dobro das que existem nas plantas maduras. Por isso, são excelentes para incluirmos na nossa alimentação. As sementes mais usadas para o cultivo de germinados e microvegetais são as das leguminosas, como a ervilha, o feijão verde, o feijão mungue e a lentilha, ou as sementes de girassol e linhaça, que são oleaginosas, alguns cereais, como a aveia, o centeio e o trigo, as hortícolas, como a couve, o rabanete ou a couve-flor e a rúcula, entre outros. Escolhe bem as tuas sementes e de acordo com o teu gosto, pois cada planta tem o seu sabor. Por exemplo, as folhas da rúcula são ligeiramente piquentes. Já os germinados de ervilha têm um sabor doce e intenso, que faz lembrar o sabor dos espargos. Os rabanetes e os brócolos são piquentes, o girassol sabe a nozes e o feijão mungue têm um sabor agradavelmente suave. É só escolher. Mas atenção! Nem todas as plantas podem ser consumidas enquanto os germinados ou micro-vegetais. As sementes das solanáceas são tóxicas, por isso nunca uses nos teus germinados ou micro-vegetais as sementes do tomate, da berinjela, do pimento, do feijão vermelho, preto ou frado, nem da batata. Hoje vamos fazer uma sementeira de ervilhas em substrato para micro-vegetais. De seguida vamos fazer uma sementeira de rabanetes em água, pois serão um germinado. Mas à obra? Então, para fazer a sementeira em substrato, eu escolhi reutilizar uma embalagem de plástico, mas se preferis, podes encontrar no mercado bandejas específicas para este tipo de sementeira. Para fazer a sementeira de micro-vegetais, começamos por hidratar as sementes, colocando-as de molho durante 12 horas. De seguida, dispomos um substrato no covoleiro e borrifamos com água até ficar bastante úmida. Após hidratadas, as sementes devem ser escorridas de toda a água. E dispomos as sementes de uma forma mais ou menos uniforme por cima do substrato. Depois, borrifamos novamente com água por cima das sementes e tapamos a nossa sementeira com um plástico para criar o efeito de estufa. De preferência, um plástico escuro para não deixar passar a luz. Agora, é só colocar a tua sementeira num local quente e escuro durante 3 dias. Atenção! Deves borrifar com água todos os dias a tua sementeira para que o substrato não seque. E fica atento! Ao fim de alguns dias, quando as sementes começarem a germinar, podes retirar o plástico e colocar a tua sementeira num local com luz natural. Por exemplo, o parapeito de uma janela. Mas, sem sol direto. Ao fim de mais ou menos 10, 15 dias, já poderás colher os teus micro-vegetais e saboreá-los em sopas, sandes ou saladas. Claramente, irás descobrir novos sabores. Quanto à ervilha, irás confirmar o seu sabor doce e intenso e que faz lembrar o sabor dos espargos. Para o cultivo dos germinados, vamos usar apenas água e as sementes dos cabanetes. Vais precisar também de um frasco de vidro e no lugar da tampa vamos colocar uma rede. Pode ser um tecido tipo gás ou uma tela presa com um elástico. Vais perceber porquê já em seguida. Entretanto, faço uma sugestão. Se usares sementes maiores, também deves usar um recipiente maior no lugar do frasco e uma rede coadora com furos mais largos. Ao como no método anterior, começámos por hidratar as sementes colocando-as de molho durante 12 horas. Após a hidratação, escorremos o excesso da água e colocamos o frasco inclinado para que continuas coar a água. Vês? Por isso é mais prático usar uma rede. Agora, deves colocá-las num local sem sol direto com circulação de ar a uma temperatura entre os 20 e os 25 graus. É necessário hidratar, lavar e escorrer os germinados duas vezes ao dia até que as sementes alcancem o desenvolvimento pretendido. Normalmente, eu hidrato uma vez de manhã e outra à noite. Será suficiente. Aponho-te agora um desafio. Para além destes dois métodos que acabei de explicar, podes ainda experimentar cultivar micro-vegetais em bandeja hidropónica caseira. É muito eficaz para as sementes de chia e para as sementes de linhaça. Se não tens uma horta, um jardim ou uma varanda, esta é uma boa alternativa para cultivares alguns dos teus alimentos. E fica atento. Se queres aprender mais sobre propagação de plantas, vê os primeiros episódios deste programa. Por hoje é tudo. Se quiseres, fotografa as tuas sementeiras e partilha-as com a hashtag Biodiversidade em Casa. Já sabes, fica em casa e traz a natureza até ti.